Já pensou se você pudesse entrar no Instagram e pedir por um nome de usuário de uma conta que você sabe que está inativa? Eles estão trabalhando nisso e a gente vai falar sobre essa parada agora. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. E tá vendo esse pessoal bonito aqui do lado? São membros da nossa comunidade, você pode se tornar também clicando no botãozinho aqui embaixo. Essa é uma reclamação que eu recebo aqui no canal desde que ele nasceu. A pessoa tem o nome de usuário do Instagram, joãozinho2345, arroba dois pontos, blá blá blá, e ela queria o arroba João ou arroba João Silva. E quando ela entra naquele usuário, ela vê que a pessoa está com aquela conta abandonada, sem postar absolutamente nada, sem usar aquele nome de usuário que era tão importante para ela. E nunca pôde fazer nada. E agora o Instagram está trabalhando num sentido para você pelo menos pedir aquele nome de usuário e falar, ou, essa é uma conta abandonada, me ajuda. Post aqui do Matt Navarro, que é um cara que manja muito de redes sociais, e ele diz o seguinte. O Instagram agora deixa os criadores de conteúdo pedirem por nomes de usuário que estão inativos no aplicativo. E tem um asterisco que é o porém de toda essa notícia. Nem todos os criadores têm acesso a essa função, pelo menos por enquanto, né? Na imagem que a gente vê aqui, tem justamente a página de suporte onde você faz esse pedido, né? A mudança de nome de usuário. E aqui embaixo, ele tem aqui a opção, o nome de usuário desejado. E aí você tem aqui a opção para você colocar e todo um formulário ali, dizendo sobre aquela página, se ela tem algum tipo de foto, se ela tem post, ou se ela simplesmente está abandonada. E aqui embaixo, ele tem, ó, você é dono da conta com o nome de usuário desejado, ou seja, você é dono desse nome que você está pedindo? Se você colocar não, você automaticamente está pedindo, né? Do tipo assim, ó, não tem nada a ver com esse nome de usuário, mas eu entendo que ele pode ser meu. E ele tem uma caixinha que marca aqui no final, que é a responsabilidade daquilo que você está fazendo, ó. Eu entendo que se fosse uma simples mudança de nome, quando esse pedido for processado, esse usuário que você está usando nesse momento também vai ser liberado e pode ser pedido por outro usuário. Ou seja, se você conseguir trocar de nome, o nome atual, ele vai ficar livre também. Você não consegue ficar com os dois, né? Você vai perder esse atual no momento. A título de curiosidade, como é que é esse processo hoje? Se você pesquisar ali nas opções do Instagram e você falar, putz, tem o nome de usuário que eu já quero, ele basicamente lava suas mãos e diz o seguinte, ó. Se o nome de usuário que você deseja está sendo utilizado por uma conta que pareça inativa, será possível escolher outra versão do nome. Ou seja, ele fala, muda de nome e desencana. Nas suas opções, o Instagram, inclusive, deixa a linha aberta que é possível que você compre esse usuário, que você faça negociações entre o próprio usuário que detém aquele nome ali. Mas é muito difícil, às vezes, entrar em contato, né? Você não consegue nem ter acesso a essa pessoa, porque se ela não responder mensagem ali, acabou. Então, essa é uma maneira do Instagram interceder ali pra falar, olha, tá bom, talvez eu me meta e pegue essa conta inativa e acabe com ela. Essa é uma boa notícia porque é uma via legal pra você conseguir, efetivamente, entrar com um processo ali pra tirar uma conta inativa do ar e você conseguir trazer aquele usuário de nome pra você, né? Tem vários vídeos por aí, vários tutoriais, que dão umas ideias esdrúxulas do tipo, ficar reportando a conta, denunciando até que ela caia, não funciona. E, às vezes, é até pior, porque se muita gente vai lá e denuncia aquela conta, aquele nome de usuário cai no limbo. E você nem sabe, a gente nem sabe qual que é o procedimento do Instagram pra tirar a conta daquele limbo. Então, é capaz que a pessoa perca a conta e você também perca ela. Então, esse modo é um modo mais legal de fazer a parada funcionar. Porém, esse é um print que o Matt Navarro conseguiu com um criador de conteúdo que teve acesso a esse pedido. O Instagram não se manifestou até agora oficialmente e nem disse qual que vai ser o critério, quem que vai receber essa opção ou não de pedir por essas contas aí com nome de usuário inativo. Então, vamos aguardar e vamos acompanhar. Mas, de qualquer forma, é uma notícia muito boa que eles estejam trabalhando nisso. Vamos fazer uma brincadeira? Usem aqui os comentários e digam qual que é o seu nome de usuário hoje e qual que seria o seu nome de usuário dos sonhos. Por que você não conseguiu ter ele se você chegou tarde ou se já tem outra conta que use? Eu, por muita sorte, tenho um apelido que é pouquíssimo usado, que é Josme. Então, na boa parte das redes ali, eu consegui ter o arroba Josme de maneira bem tranquila, exceto no TikTok e acho que no BeReal, que eu cheguei meio atrasado. Mas, de qualquer forma, eu quero ouvir de vocês. Comenta aqui qual é o seu nome de usuário e qual é o seu username dos sonhos. Comenta e a gente bate um papo, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e também fuçar aqui no canal, né? Porque tem um monte de conteúdo que já foi produzido. Então, dá uma olhadinha aqui, entra nos vídeos, entra na busca ou clica nesse cara de aqui do lado com esse vídeo mais recente ou mais interessante. Vamos ver o que o algoritmo separou para você, beleza? Tchau!